Um balãozinho aí, modelado, aí ó, mais um balão aqui lindo e arriscado, modelado, modelado de oito metros, a turma Domínio do Céu, que show balão, hein? Nossa, olha que balão lindo. Olha, olha, olha. Aí, galera. Ó, traidor Domínio do Céu, hein? Olha, lindo. E aí, ó, lindo. E aí, ó, lindo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó, o balão, hein? E aí, ó, o balão, hein? E aí, ó, o balão. Porque tá tudo em bolado. Não, não dê aqui a cabeça nenhuma. Essa que tá com ron é essa pra cá, hein. Quer ver? Dá uma olhada. Pega as duas amarelas lá. Quer ver? É umas quatro horas, tá ligado? Vai, vai fazer amarelas. Vou pegar os dedinhos de mágoa. Não, não, não. Eu, manda aqui, cara. Show de bola, hein, pro galera. Bola amarela. Aí, galera. Armação aí. Modelado de 12 metros. É a turma da espera. Armação com bojo. 2.700 lanternas. Balão aqui, ó. De iluminado. Olha que show o balão. Pessoal aí já terminando o bojo. E aí, ó. Aí, ó. Mudou a dezoito dação do mosaico, hein. Letreiro 300 metros, galera. Mais outro balão lá no fundo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Uns letreiros. Dois balão ali. Olha os balão aqui. Olha lá. Letreirão lá. Vamos lá. Vamos lá, usando ação do mosaico. Vamos lá. O balão aqui, logo, logo, já vai sair, galera. O balão aqui, logo, logo, já vai sair, galera. Só as motos. Passa pela valeta aí, mano. É o que eu fiz. Descei na valeta, mano. Olha aí, galera. Vamos lá. Vai começar a sair. Vem na armação. Vai dar uma força, mano. Vai dar uma força aí, lá na frente. Vai que favor aí, mano. Dá uma agitada aí pra nós. Vem com os caras aqui fora. Vai, cara. É só instigar o... Deixa a nossa roupa aí. Isso aí é da hora. Uma soma. Não, não deixei. Uma soma aí. Nada aqui a ele. Não sei. Mais não sei. Então é assim mesmo. Vou pegar aqui. Balãozinho ali saindo, letreirão aí, outro balão aí, panelzão, balão modelado de 12 metros, a turma da espera, 2.700 lanternas, embora aí, o painel caiu, balão da turma da espera, infelizmente, galera, um puto do balão bonito, hein? Não queima não, não queima não. Aí, ó, Beteninha subindo aqui, outro balão ali, outro balão ali, balãozinho bonito, outro balãozinho ali saiu, mais um balãozinho aqui, Batman, balão da samba mosaica aí e aí, ó, um balãozinho, um balãozinho pra vocês, vamos ver? 5 centímetros montado. Aí, Pudinho, eu sei que você tá embaixo, ó, mas esse ângulo aqui você não vai ter, firmeza? Eu vou pegar os 330 metros daqui, ó, letra por letra. Já que você não foi lá no painel, no Marmelo? Não, eu não vou, eu falava bem empolgado. Sem chance pra nós sair fora, né, mano? Tem chance. Tem filha dupla ali, Fih, né? Tem filha dupla de carro. Os homens que tá lá fora, hein? Eles prenderam os caras lá e tudo, hein? Eles tão metendo a caneta dos caras que estavam lá na pista, né? Amanhã cedo. Esse modelado é 16 ou 18? Acho que é 18, né? Não lembro. É 18. Nossa, as buchas do babão. Maluco, bagulho, que ouvido muito. Você conseguiu pegar, sim? Peguei, descendo tudo, já o pato descendo. Fui o pato descendo. Aham? O tombo hoje saindo de nada. Ó, vou pegar o... Cadê o papel? Vamos pegar ele no night... Deixa eu tentar achar o papel aqui. O papel tá descendo, ó. Do lado do bojo. Do lado esquerdo do bojo. Achei, ó o papel. Por isso que eu não quero tá achando. Você viu o bagulho? Ó o papel, ó. Descei no night shot, ó. Infelizmente, explodiu. Caiu a boca. Não entrou não, Fih. O balão da Sangu Mosaico aí, ó. Caiu a boca. O papel aí descendo. Infelizmente, o modelado 18 da Sangu Mosaico. Caiu a boca. Olha aí o papel, ó. Caindo aqui no campo, hein? Infelizmente. O balão subiu só no gás, no susto. Descendo. Os baões subiu só no gás. Cadê o teto? Manda o raio e o trufinho levanta mesmo, isso é o letreiro. Manda o raio aí, modeladinho de 6 metros, letreiro escrito raio. Modeladinho de 6 metros, hein? Olha ali, outro lá. Modeladinho de 6 metros, do ligeiro, lá de Osasco. Balão é show de bola. Lá de Osasco, lá do moleque. Louco, né? Já, já, já. O que é que você vê aqui? O que é que você vê aqui? É a melhor forma do que a gente tem que pegar. Não, acho que é o melhor forma do que a gente tem. É a melhor forma do que a gente tem que pegar. Não dá para pegar os quadros, não. Você viu o balão que está enchendo ali atrás? Atrás desse balão? Não. Só olha. Ae, vamos esquentar um pouco. Você repitou, né? Não adianta, bom. Só pra eu pegar os desenhos aqui nos quadros. O balão taqueado. Prata de Guarulhos. É um modelado de 8 a 10 metros, da Turma Domino do Céu. Que louco. Agora vai ficar brincando. Agora é show. Agora é show. De novo? Tira mais o balão. Ae, agora é assim. Esse é o parque ali. Ah, lá, lá, lá. Cabelo é? É assim. É o Toninho. É o Marroca o pacete. É o Marroca o pacete. Segura aí. Deixa eu entrar lá embaixo. Daqui, daqui. Vai filmar lá. Daí, daí, daí. Filma debaixo. Você e eu que segurou. É esse que segurou demais. Vai, Rogério. Filma debaixo, hein, Marquinhos. É o Marroca o pacete que eu não sei. Foi o Marroca o pacote. Vai, Rogério! Vai, Rogério! Vai, Rogério! Vai, Rogério! Vai, Rogério! Vai, Rogério. Onde deu o Arendes, o balão? O Arendes, o balão, tá? Acabamos na pilha. Não saiu a linha do balão, velho. Tá aí a lua de prata. Pôndo fogo no painel. Filma assim só pra ver o desenho. Muito bonito, hein? Modelado, lua de prata, lá de Guarulhos. De seda, tá aqui a Down. Vamos lá filmar o modelado de 6, o ligeirinho lá de Osasco. Eles estão, modelado de 6 metros, do ligeirinho, altas horas show de Osasco. Show mesmo, hein? E aí, o cara, o cara. O que acontece? É, aí, o cara, o cara. E aí, o cara. Ó, que é o que chega aqui? Tá todo novo. Vamos ficar cegado, né? Fica cegado. Vem, Jany! Então ó, modelado de 14 de seda, lua de prata lá de Guadulhos, já tá saindo. Vou pegar um ângulo melhor. Esse modelado deve ter entre uns 10 e 12, né, 14 não. Tá saindo como 14, né, mas... Tem um modelado de 8 sendo inflado, mais um aqui. Tá aí, depois de queimar muita lanterna, acabou estragando o painel, o rosto de um palhaço, tá aí ó, registrado. Valeu. Aqui sim, modelado de 6 metros, do ligeirinho, altas horas, lá de Osasco. O detalhe das lanternas. Olha o bocão, só no bocão. Por que não, o que, pô? Ó, vou ser sincero, tá brigando? Não, para, mano. Aí, tá brigando. Tá brigando, não. Tá brigando, não. A coisa acende de novo, mano. Tem que entrar no chão. E aí? Vai brigar, mano. Põe o tamanho que vai debaixo. Basta aqui debaixo pra eles verem. Esse mod é louco, hein? Olha o biquinho. Cheinho, ó. Perfeito. E aí? Tá lá. Um patatóra. 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 O que é isso? 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 Deixa eu falar, filmar e tirar foto é foda, hein? O que é isso? 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 Olha pro baixo o bagulho, mano Aê! Vai, pô! Uou! Vai, pô! Baixo, baixo, ruim, mano! Aê, caralho! Corra, é! É, pô! Tá, rapaz, não. O que? É, pô! É, pô! É, pô! É, pô! Não, 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 não. Não, não, não. Ó. Devagar, vai subir. É, pô! É, pô! É, pô! É, pô! É, pô! É, pô! Tem quatro caras de mil, assim, todos... Isso aí é um truque de 10 metros da Turma Pequena Arte. Um truque de 10 metros da Turma Pequena Arte. O que é isso? Show de bola Chupa a bichagada Chupa a bichagada Chupa a bichagada Ô Bzek, e aquela matelinha de sangue escrito aqui? Logo mais cê vê ela aí Os caras lá do morro Deve tá vendo os malão aqui Nossa, tudo em magia Chupa a bichagada Na chão da favela lá É É É Me ligou que tá achando o bar agora Vixi Olha aí que arregação boa Vixi Não sai o som ainda Sai mó estranha a filmagem Balãozinho ajeitado hein Louco O céu já cheio de balões É Vixi 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 Chupa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?